Beleza? Bom, vamos começar mais uma aula aí pro canal. Espero que vocês gostem, né? Já aproveitar e pedir o like, se inscrever no canal, né? Você que já acompanha e ainda não é inscrito, e deixar o seu comentário, tá? Fazer um pouco da análise do dia de hoje, hoje é dia 28, né? E eu quero mostrar pra vocês, pessoal, um erro, né? Que a maioria das pessoas comete, eu considero um erro isso, né? E isso faz as pessoas tomarem stops, né? Desnecessariamente, ao meu ver. E existe uma maneira de mitigar muito, inclusive já trouxe aula sobre isso pro canal. O que que acontece? Muitos dos stops acontecem no dia a dia, isso é meio que uma estatística, quando o mercado ele está muito direcional. Normalmente quando o mercado, isso é num geral, tá, pessoal? Porque tem gente que tem facilidade de operar mercado consolidado, tem gente que tem facilidade pra operar mercado direcional, tem gente que perde dinheiro em mercado direcional, né? Que é a maioria, mas também tem gente que perde no mercado consolidado. Mas eu percebo que em dias de muita tendência, as pessoas, elas perdem mais dinheiro do que o comum, né? Tomam mais stops, né? E por quê? Porque muitas vezes, elas, por exemplo, o preço está subindo, né? E as pessoas ficam a todo momento procurando por venda. E algo que, digamos assim, engana, né? E ilude facilmente a pessoa. Vou dar exemplos pra vocês, né? Eu já disse pra vocês, olharem os tempos gráficos maiores, né? Eu gosto muito de olhar o tempo gráfico diário, né? Esses tempos maiores. E aí, o que que acontece? Muitas pessoas olham também, né? E aí, as pessoas vêm, começam a marcar suportes, resistências, né? Nessas regiões. E eu passei já uma dica pra vocês, né? Que é o seguinte, pra vocês analisarem o dia, né? A tendência do dia. E muita gente já me deu feedback positivo, né? Que realmente conseguiu mudar os resultados por conta disso. O problema mora quando a pessoa, ela tem lá os seus pontos relevantes, né? Que ela determinou e ela fez as marcações. Vou dar exemplo, tá? Então, esses pontos aqui, ela entendeu que são... Que eram pontos relevantes, né? E o mercado, né? Numa forte tendência, o erro que muitas pessoas cometem é o quê? A pessoa, ela não procura compra, tá? Começa por aí, enquanto o mercado tá subindo. Ela só tem olhos pra esperar o preço nessa resistência, porque é uma resistência muito forte. É uma resistência, por exemplo, do gráfico diário. E aí, o preço chega nessa resistência aqui e a pessoa quer vender. E aí, é justamente onde a pessoa começa a tomar uma sucessão de stops. Eu vou pegar exemplos aqui de dias direcionais, né? Mas dias fortes mesmo, pra gente ter ideia. Por exemplo, esse dia aqui, ó. Que o mercado subiu forte. O que que acontece? O problema vem quando nós temos, então, as resistências. Vamos colocar, vamos supor que a gente tinha resistência aqui. E aí, tô dando exemplo, tá, pessoal? Resistência aqui, aqui. O problema mora quando o mercado, ele chega próximo dessa região, né? E ele começa a segurar. Muita gente não aguenta ver, por exemplo, um candle, né? Com sombra superior testando uma resistência que já quer vender. A pessoa fala, nossa, olha a rejeição. Puxa, buscou a região do diário. Ponto mais forte resistência é venda aqui. E é aqui que mora o perigo e mora o problema. Por quê? Basicamente, nós costumamos tomar muitos stops, né? De o preço, basicamente, a pessoa, ela vende aqui, o mercado corrige e continua o movimento de alta, né? Que, por exemplo, o mercado, vamos supor, né? A pessoa vendeu aqui na ruptura desse martelinho, porque ela viu que era um candle vendedor, tava numa região de resistência. Aí, muitas vezes, o preço corrige e volta a subir. Muitas vezes, ele não corrige quase nada e já volta na cara da pessoa. De novo aqui, vamos dar um exemplo, né? Aí, a pessoa vê o preço batendo lá, o mercado começa a segurar, a pessoa vende de novo, o mercado ativa, né? Volta e stopa ela. Isso aqui é muito frequente em tendência, tá? Eu falo isso porque muitas pessoas, até quem não é aluno, né? Às vezes, me manda mensagem lá no Instagram. E aí, eu vejo, a pessoa fala, pô, cara, tomei um stop aqui. E aí, a gente vai avaliar e nitidamente a pessoa tava fazendo isso, né? Tendência de baixa também, vamos pegar um dia, ó, outro dia forte aqui. Imagina todas as vezes que o mercado testou uma resistência, né? A pessoa cogitou venda simplesmente porque tinha um candle que mostrou muita sombra superior, tá? Arthur, como que eu mitigo isso? Você provavelmente já sabe, né? Você já me acompanha aqui um tempinho a mais. Como que você mitiga isso? Você não vai ficar procurando o topo. Você não vai ficar procurando o topo aqui. Você vai esperar o quê? O mercado começar a mostrar fraqueza naquela tendência. Parar de renovar a máxima, né? Começar a testar os topos anteriores e segurar. Parar de renovar a mínima. Ó, começar a testar os fundos anteriores e segurar. Até agora, nós vimos, né? Exemplos de movimentos de alta. Vamos pegar esse dia aqui, por exemplo. Vamos supor, né? Que você marque... Porque acontece, tá? Porque assim, quando o mercado ele tá muito forte, por exemplo, pra cima ou pra baixo, todas as marcações de suporte que você determinou ali, que você pegou em tempos gráficos maiores, o preço vai buscar elas. Obviamente, ué. Ele tá em tendência. E qual que é o objetivo do preço numa tendência de alta? Romper suporte, né? Aí a pessoa, por exemplo, tá analisando aqui. Aí ela vê e fala, nossa, o mercado tá segurando aqui, ó. Tá começando... Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor. Aí a pessoa vê isso aqui. Nossa, é um ponto do diário. É um ponto muito forte, do 4 horas. É um mega suporte. Aí ela vê, começa a ver a formação de candles, compradores. Aí ela compra. Não, aqui é compra. O mercado simplesmente corrige e afunda de novo. Por quê? Porque ainda não mostrou quebra. E isso vai acontecer muitas e muitas vezes, porque é igual eu falei. O preço vai romper uma região e vai buscar outra. Rompe e busca outra. A partir do momento que vocês começam a usar aquilo que eu já falei pra vocês aqui, né? Esperar o mercado, retestar o topo anterior e não romper. Enquanto ele tá rompendo, por exemplo, o fundo, não busque trades contra. Aqui ele até tentou quebrar uma estrutura. Pode ver que ele vem, faz fundo, quebra uma estrutura, uma quebra micro, tá? Há uma grande diferença também. O mercado até consegue fazer um movimento de alta aqui, tá? Mas é que não tinha alvo também. Por que não tinha alvo? Porque o nosso fundo anterior tava muito próximo, tá? Então esse tipo de trade aqui, a gente vê muito isso na sala ao vivo, né? A galera que são alunos e acompanha a leitura comigo. Muitas vezes nós temos quebras de estrutura mais ou menos nesse estilo aí e se tornam perigosas. Porque o mercado pode só fazer o pullback no fundo anterior e voltar a cair. Então você pode pegar uma tendência forte, é o que eu tô falando pra vocês. A tendência pode ser forte, pode ser fraca, independente. Não busque pegar o trade no primeiro teste, porque senão você vai estar literalmente chutando o fundo. De novo, vamos supor, a pessoa tem um suporte aqui. Aí o preço chega lá. Eu sei que é assim, eu fazia muito isso. Eu vi o mercado chegando na região, vi um candle comprador ali, ainda mais nos 5 minutos, pessoal. Eu já imaginava isso aqui, nossa, o mercado vai explodir aqui. Já meti a compra, sem confirmação, sem nada, o mercado só fazia isso aqui. Por quê? Porque a tendência, a pressão do dia vendedor, qual que é o critério mais importante? Esperar o mercado parar de renovar fundo, esperar o mercado parar de renovar topo. Essa é a melhor forma. Isso aqui, pessoal, eu tô falando pra vocês exclusivamente pra dias direcionais. Pancadas assim, tá vendo? Se a pessoa, de novo, vou dar exemplo. O mercado caindo. Aí vamos supor, a pessoa tem suporte aqui, que você marcou lá de determinado tempo gráfico. Aí você começa a ver o mercado chegar na região e fazer isso aqui. Porque a pessoa já fica empolgadíssima a tomar um trade aqui. Aí às vezes o mercado só vem, ativa a pessoa e depois volta a romper. Isso, pessoal. A maioria das pessoas comete esse erro. Eu já cometi, e principalmente no day trade. Por quê? Porque no day trade nós ficamos o tempo todo diante da tela. A gente fica aqui 3, 4, às vezes 5 horas, até mais. E enquanto o mercado estiver em tendência, ele vai buscar vários e vários pontos. Ele vai buscar várias resistências. É igual eu tô falando pra vocês. Por isso que eu falo que é tão importante avaliar o contexto do dia. Como que você evita isso, pessoal? Espera a quebra da estrutura. Para de ficar querendo pegar a venda no primeiro teste. Achando que, tipo assim, você vai entrar antes que todo mundo. Ah, eu vou entrar aqui, eu vou vender na máxima do dia e vou sair na mínima. Pode acontecer de uma hora você acertar? Pode, mas você vai muito mais errado que acertar. E hoje, pelo menos assim, quem é meu aluno, eu tenho certeza que não caça mais topo. É o famoso caçar topo e fundo. E você que é meu aluno do YouTube também, eu espero que você pare de ficar procurando topos e fundos. Vou só comentar um pouquinho do dia de hoje, dia 28. Basicamente, a minha única operação tinha sido uma compra por pullback. Fiz uma compra aqui, o mercado rompe o topo anterior. Volto a corrigir, começo a deixar gatilho. Peguei na vantagem e consegui o parcial por isso. Inclusive, eu até postei no Instagram. Se você não me segue, passa a me seguir lá. Consegui uma vantagem aqui. Comprei por aqui, fiz a parcial. Depois o mercado afundou, me tirou. E depois fiz uma compra aqui. Teste de mínima, bem simples. O mercado vem testar a mínima do dia. Começa a rejeitar. Deixa gatilho, confirmação. Tomei o trade e ele fez um movimento de alta bacana. Porém, eu peguei só parcial também nesse quendo. Depois ele voltou e me tirou. Então, foi isso a leitura do dia. Não tivemos um dia tão forte de tendência. Para eu dar exemplos no dia de hoje. Mas, acredito que deu para vocês, digamos assim, captar a mensagem. Então, é isso, pessoal. Se liguem nisso. Prestem atenção. Parem de ficar querendo vender enquanto está subindo e comprar enquanto está caindo. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço a todos. E lembrando, vagas abertas dos treinamentos. Quem tiver interesse em se tornar meu aluno, link aí na descrição. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.